Fala rapaziada, tudo certo? Bom, o ano tá acabando, agora sim, tá acabando de verdade, né? A gente já fez até o nosso vídeo de retrospectiva de 2018, mas eu achei que ainda tinha espaço pra mais um vídeo. Eu precisava fazer esse vídeo. É o vídeo das coisas que a gente tem que deixar de qualquer jeito em 2018. Vamos fazer um esforço pra não levar nada disso pra 2019. Vamos tentar esquecer todas essas coisas em 2018, ou então tentar, sei lá, lembrar delas apenas como uma memória triste que ficou aí nesse ano que acabou de passar. Esquerdo ou macho, ele vai te dar o golpinho. Ele vai falar que ele é muito feminista e vai fazer um textão sobre isso na internet. Ele vai te recitar poesia e vai falar que você precisa ouvir o disco novo do Baco. Ele vai usar o discurso do poliamor só porque ele quer te trair dentro da relação. Ele vai te propor um relacionamento aberto porque ele é um puta de um cuzão. O esquerdo ou macho é uma das figuras mais desprezíveis desse século e que precisa, sério, precisa, ficar em 2018. Boleto, litrão e raça negra. O jovem que acha que é adulto porque ele precisa lidar com boleto, ele bebe cerveja de litrão no bar e ele canta raça negra no videoquê no fim de semana, ele precisa acabar. Os fãs irônicos, em geral, de pagode antigo e sertanejo antigo precisam acabar. Mano, que raiva eu tenho de quem fala Nossa, não, eu só gosto de sertanejo antigo. Ah, eu gosto de sertanejo raiz e ama evidências. Mano, vai tomar no seu cu. É esse tipo de otário que financia a ditadura militar. Você só gosta de sertanejo antigo, como você diz, porque você é um otário preconceituoso. E você não consegue admitir isso. Porque o funk atual é muito povão pra você. E aí você prefere ouvir, sei lá, funk ou arctic monkeys. Como se o sertanejo antigo não fosse povão. Ah, mas naquela época os sertanejos não eram bolsominions. Depois todo mundo te despreza, inclusive a sua família, e aí você não sabe por quê. Fã de Friends. Puta, fã de Friends. Não é possível que em pleno 2018, 2019, ainda exista fã de Friends. Tipo, uma série horrível, que deveria ter ficado nos anos 90. Machista, moralista, sabe? E ainda mais com tanta série boa atualmente, sei lá, tipo Brooklyn Nine-Nine, que dialoga muito melhor com a nossa realidade de 2019. E ainda tem gente que é fã de Friends. Danilo Gentili. É só isso mesmo. Quem disse que ruiva não pode usar biquíni? Gente, ninguém, ninguém na história da humanidade falou que ruiva não pode usar biquíni. Falou que morena não pode ir pra praia. Falou que loira não pode usar não sei o que lá. Pode tudo, galera. Gente, chega. Vamos deixar essas legendas em 2018, por favor. E vamos biscoitar com uma legenda nova agora em 2019, tá? Fantasia de choque de cultura no carnaval. Galera, choque de cultura é 10, é muito engraçado, mas um bagulho que não dava mais pra aguentar no carnaval era, tipo, 10 turmas diferentes fantasiadas de choque de cultura. Sério, vamos deixar isso em 2018. Como chama isso aqui onde você mora? É bolacha? É biscoito? É geladinho? É chup-chup? É não sei o que? É não sei o que lá? Padre Fábio de Mello? Tweets do Padre Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello em geral? Galera, chega de Padre Fábio de Mello. Essas piadinhas aí de ficar reclamando de tudo, falando que tá cansado de tudo. Mano, isso daí é um bagulho que tinha que ter ficado em 2013, na verdade. Chega de Padre Fábio de Mello, por favor. Galera, se for seguir algum padre em rede social, pelo menos segue o Padre Marcelo Rossi, que compartilha, sei lá, uns funk do pica-pau que o pai dele mandou no zap pra ele, tá ligado? Canal do Nando Moura. Bom, é isso, galera. Acho que tá feito o desabafo. Vamos fazer um esforço pra deixar tudo isso aí em 2018, tá? O pior é que a gente sabe que a maioria dessas coisas vão continuar existindo em 2019, né? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike aí, que também ajuda a impulsionar o vídeo e, consequentemente, o nosso canal. Aproveite e inscreva-se no nosso canal aí, que você sempre vai receber vídeos legais, como esse e muitos outros. Em 2019, a gente pretende fazer ainda mais vídeos. E é isso, galera. Um bom 2019 para todos. Um abraço. E tchau.